Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao canal! Como vocês conseguiram ver aí no título, hoje eu trouxe um vídeo de look aqui pra vocês mostrando os looks que eu adquiri lá na C&A, tá bom? Se vocês não conferiram o último vídeo aqui no canal, onde eu mostro as comprinhas que eu fiz na C&A preço tamanho e referência, tá linkado aqui na descrição do vídeo e se vocês não conferiram, vai lá conferir Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito, muito like e o YouTube entende e recomenda o vídeo pra mais pessoas Se você ainda não for inscrito, vai e se inscreve Estamos com uns mil inscritos, então conto muito com a ajuda de vocês Se você é novo ou nova também por aqui, seja muito bem-vindo e bora lá! Bom, meus amores, então pra começar mostrando o look pra vocês, tá bom? Vou colocar a glútea aqui de lado pra poder mostrar melhor pra vocês Eu vou começar com essa camisa que eu adquiri lá na C&A Ela é uma camisa verde, ó, militar Deu uma dobradinha aqui na manga, tá? Mas já tá caindo de novo Aqui, ó, tem vários jeitos de usar ela Eu fechei aqui pra vocês conseguirem ver Um pouquinho melhor Ela, ela tem esse bolsinho aqui Coloquei ela, essa calça, ó Essa calça jogger de linho Essa calça jogger, ó Esse é o primeiro look de peças de promoção lá da C&A Não vou falar, gente, preço, tamanho Porque tudo tá no vídeo de comprinhas Se vocês não conferiram, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, ó, essa camisa era bem soltinha, gente Bem leve Gostei bastante Comenta aqui pra poder saber o que vocês acharam dela Dá pra ir com tudo, né? Com calça, jeans, shortinhos Eu, particularmente, gostei bastante desse look Próximo item foi um dos meus favoritos Essa blusinha, gente, cropped Olha só Ela é de algodão, tá? De manguinha Ela tem um algodão bem gostoso Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó Ó, ela tampa Um pouquinho a barriga Só questão de arrumar mesmo Olha só como ficou Um dos meus preferidos Continuando, tá? Com essa calça jogger De linho Eu coloquei ela pra vocês conseguirem ver É uma linha básica da C&A Ó, eu gostei bastante Tinha diversas cores Lilás, branco, azul Que tá super em alta É uma blusa neutra Que vai com tudo E não é aquela blusa grossa Que você já coloca e dá vontade de tirar de tanto calor Ó, eu gostei bastante dela Confesso pra vocês que foi um achadinho E um dos meus favoritos, ó Vai com tudo Pretinho básico, né, gente? Vai com tudo O que vocês acharam? O próximo item é essa blusa caneladinha Super linda, rosa Pra quem viu o vídeo de comprinhas Eu comprei mais blusinha mesmo Que eu estava precisando Ó, essa é uma blusa pink, né Rosinha, canelada Que tá super em alta Ó, o canelado dela não é tão grosso, tá? Mas também não é tão fino Eu gostei bastante dessa blusinha Olha só Super linda Ela tem esse detalhe aqui, ó Ela não é transparente Ela tem um forro muito bom Olha só Como ficou Com esse lookinho Continuando nessa blusinha super linda, gente Foi um dos meus preferidos também Confesso que achei que não gostaria muito Mas no corpo as peças estão muito diferentes Por isso que eu trouxe pra vocês terem uma noção, né Foram peças de promoção Essa foi uma delas, tá? Foi essa blusinha princesa de manguinha Olha que coisa mais linda, gente Com essa manguinha bufante branquinha Ela já vem com essa regata por baixo Regata, ó Vem junto É a segunda pele Então São duas peças aí Ela tem esse Essas bolinhas, né Esse tecido de tule Com bolinhas Cheio é uma peça super linda também Que vai com tudo, né Com jeans, com shorts, com uma saia Olha só Que gracinha Eu gostei bastante Porque Ela não ficou curta Tem um tamanho bem legal Ó Essas manguinhas Tá super em alta, gente Muito, muito linda Olha só Pra vocês conseguirem ver um pouquinho Dela E ela também não é transparente Ó A blusinha de braxa Tem uma regata Então acaba colocando, né A regatinha por baixo E essa por cima Olha só O último look Não menos importante É essa t-shirt Super linda também De algodão Olha só Tem essas letras coloridas Um pouquinho diferente Do que eu tô acostumada a comprar, gente Até pra ficar diferente, né Com essa calça jeans Tá, ó Preta Confesso, gente Que é um pouco chato, né Calça jeans preta Porque mesmo não querendo E fazendo de tudo Ela pega pelo Então, ó Apostei nessa calça jeans, ó Tem um detalhezinho Um detalhezinho aqui Um dourado Com essa t-shirt Olha só Gostei bastante Essa t-shirt é bem fresquinha, gente De promo também E a calça jeans não, tá A calça jeans é uma calça jeans skinny Porém Não é aquela calça jeans Mega apertada Eu não gosto de calça jeans assim, gente Confesso Porque é muito ruim, né A gente acaba Se sentindo desconfortável Então, ó Esse é o último look Que eu resolvi mostrar pra vocês Lá da C&A Muitas peças lindas, né Confesso que vocês não vão se arrependendo lá Vão amar bastante Assim como eu Ó É um look mais básico, né Aí pro dia a dia Confesso que eu amo, gente Bom, meus amores Assim eu vou finalizando o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui pra você saber qual foi o seu look preferido, tá bom? Se inscreve também aqui embaixo Ativa o sininho das notificações Assim, sempre que eu postar algo novo Vocês recebem aí Em primeiríssima mão Me acompanha também Lá no Instagram Vou deixar aqui postando pra vocês Pra quem ainda não me acompanha por lá, tá bom? Super beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau